Fala família L&M, vamos de vídeo cat Vocês viram que dessa vez a gente não demorou A gente tá fazendo de tudo pra não demorar nas atualizações dos vídeos E a gente tá aqui hoje pra fazer mais uma perguntinha Daquelas que normalmente a gente faria lá na comunidade Mas a gente tá trazendo pra cá porque a gente tá adorando essa interação com vocês Essa troca de ideia diretamente Adorei os comentários do último vídeo Mas antes de eu ir pra pergunta, vamos pra nossa vinhetinha querida I've, like, never been interviewed before, so... It's really easy, um, okay Question one, how old are you? Eighteen, yeah So you're a senior? Yep Do you have a boyfriend? Agora sim eu quero saber de vocês Qual a lembrança que você tem do seu primeiro amor? Opção 1 Foi uma história muito bem vivida, muito bem aproveitada Que eu guardo com carinho até hoje Opção 2 Eu não tenho boas lembranças Só foi trauma, atrás de trauma, decepção, atrás de decepção Eu nem tenho mais contato com a pessoa Opção 3 Eu não vivi da forma que eu queria, mas ficamos amigas Nós estamos aí até hoje nos comunicando como amigas E opção 4 Outra história que eu quero que vocês contem aqui pra gente Em a primeira garota que amei Anne é uma adolescente Em fase de descobertas Que conhece da pior forma possível Os altos e baixos de estar perdidamente apaixonada por alguém pela primeira vez E esse alguém é ninguém menos que Sasha A garota mais popular da escola Aquela que todos querem cobiço Sentiu o drama, né? Com o título original de First Girl I Love Sabe aquele tipo de filme que nos remete a situações do passado Nos fazendo lembrar de momentos bons E nem tão bons assim da vida? A primeira garota que amei é um deles E o melhor, você pode encontrar o legendado aqui mesmo no YouTube, hein gente? Basta pesquisar pelo nome certinho E preparar a pipoca e as emoções Pessoal, tá sendo muito, muito, muito bom pra gente Essa interação com vocês aqui A gente agradece muito a participação de vocês E já vai pedindo Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Vou esperar vocês aqui no comentário Nos comentários Comentem muito Podem fazer comentário grande Alguém comentou num certo vídeo Eu fico até sem jeito de comentar Porque eu escrevo muito Gente, escreve à vontade A gente gosta de ler Muita gente que tá aqui gosta de ler Eu sei que você tá aí e gosta de ler também E é isso Um fica conhecendo a história do outro Escreve Comenta O que quiser Fica à vontade Seja bem-vindo Você que já tava aqui há algum tempo Muito obrigada Você que tá chegando agora Seja bem-vindo Muito obrigada também E é isso A gente se fala no próximo vídeo Beijão E até lá